Viemos fazer exame de sangue Estou com medo Estou com medo da agulha, socorro Oi, amoros Então hoje é o segundo dia, né? Que nós descobrimos que estamos grávidos Estamos grávidos E aí eu já acordei hoje vomitando É o terceiro dia seguinte que eu acordo vomitando Sabe, eu acordo passando muito mal E aí a gente tentou, né, amor, ligar pra alguma clínica Pra marcar consulta Mas tava difícil Tava, gente, todo lugar que a gente ligava Ou quando atendia, falava que só tinha consulta pro dia 24 E hoje é dia 13 Tipo, vai demorar muito Daí a gente falava que era urgente, que eu tô passando mal Mas daí, tipo, um lugar falou assim Ah, mas não tem jeito Acabamos indo em um lá É, a gente foi em um porque não atendia Ela falou, vamos lá pra ver Daí a gente foi lá, né, amor Aí a secretária também falou que só tinha pro dia 24 Mas ela falou que se tiver um horário vago Ela vai me encaixar Porque eu falei que eu tô passando muito mal Muito simpática da secretária Isso Daí ela pediu pra mim deixar feito já o exame de sangue Pra saber quantos dias, né Então eu fui lá, fiz o exame Vai ficar bom daqui a pouquinho E, gente Agora, que horas são? É três e pouco, né, amor? Três e meia Três e quarenta e cinco Gente, eu não comi nada até agora Eu não tô conseguindo comer E eu só fico vomitando água Porque eu só tomo água E fico vomitando água Eu também não comi nada Eu tô te acompanhando, amor É mesmo, eu tô me acompanhando Ah, mas eu vou tentar comer agora E aí a gente comprou pão Porque vai que pão desse melhor, né Porque eu gosto de pão Então vamos tentar comer? Vamos Vamos lá, então Tô te filmando Gente, ele tá lá fritando ovinho E ele tá muito fofinho, gente Agora ele que tá cozinhando aqui em casa Porque se eu fico sentindo o cheiro de comida, sabe Me dá mais enjoo Eu descobri que ela tá em um super novo poder Que? Super olfato Ah, verdade O nariz dela ficou super sensível ultimamente Verdade, né, amor? Muito sensível Mas aqui já era Olha que antes era bom, hein Sim, gente Eu não tô conseguindo, assim Sentir cheiro de comida Tipo, se eu tô na rua Que nem agora A gente tava de volta andando A gente passou na frente De uma lanchonete E aí tava cheirando Tipo, fritura, assim Nossa, parece que de longe Eu sinto o cheiro de tudo, assim Que nem ele tá passando perfume Eu tô vando nem passar perfume Porque até o perfume dele Tá me enjoando Ó, credo E uma coisa que eu senti Que pra mim tá ajudando, gente No enjoo, assim É tomar refrigerante Vocês acreditam? Eu nunca fui tomar muito refri Mas, assim, tipo Porque eu sinto muito Tipo, vontade de vomitar Daí, toda vez que eu tomo refrigerante Eu arroto Eu sinto que Parece que alivia, sabe Mas é um refrigerante Que não tem muita cor Tipo, os pratos É, então Tipo, eu preferi tomar spray Pelo menos Acho que não deve ter corante, né Ah, sei lá, gente Eu nem sei agora O que eu posso comer O que eu não posso comer ainda Uma coisa que eu não consigo comer mais, gente É doce Última vez que eu comi doce Foi naquele vídeo do brownie Sabe que a gente postou aqui no canal? Naquele dia à noite Eu já senti meio enjoada Mas no dia seguinte Eu não consegui mais comer aquele brownie Tá na geladeira ainda E a gente, eu não estou mais conseguindo comer brownie Só te pensei em comer doce Já me embrulha o estômago Eu tô prefiro comer coisas salgadas agora Engraçado como a gente muda, né Nossa Ai, eu vou tentar comer então Eu também vou tentar comer Ai, gente Eu olho pra comida Já me... Nossa, me dá um negócio esquisito Parece que faz um nozinho aqui Até pegamos, gente Pão da minha padaria favorita É, agora a gente tem que Nesses momentos aí A gente tem que fazê-la comer Tô tentando comer essas coisas que eu mais gosto Pra ver se eu consigo comer, sabe, gente Porque tá muito difícil, viu Quer ketchup, amor? Só um pouquinho de ketchup Só um pouquinho Ai, tá bom Nossa Eu não tô bem conseguindo comer coisa muito temperada Eu não tô te reconhecendo, amor Gente, parece que assim Eu virei outra pessoa Eu não sou mais a mesma E eu sinto que parece que eu tô com uma doença Porque eu me sinto assim Fraca, sabe Tipo assim, hoje eu tomei banho na hora que eu acordei Depois do banho tive que deitar pra descansar Porque eu me senti cansada só de tomar banho Gente, como assim? Ainda bem que lá no blog das irmãs Deixamos vários vídeos gravados, né Acho que mais nós não Porque, gente, eu não tô conseguindo gravar Um challenge de comida Também tô tomando um café mais fraquinho, sabe Pra não ser café muito forte É mais especial o café Ligue do vai, mais comida O que é que o negócio aqui é no braço, amor? É dois anos, mas eu não tirei Já pode tirar, na verdade, né Ai Ai, amor Só vou comer se você comer Gente, eu nunca pensei Que eu não fosse querer comer na vida Sabe Primeira vez Calma Só os primeiros três meses me falaram Depois come Que igual Mais que uma draga Gente, parece que nesse último dia Eu até emagreci, né, amor? Eu emagreci Em vez de acordar, tô emagrecendo Vai, amor Vai Um, dois e... Vai Eu fiz o ovinho até nem muito molinho pra ela Meu ovo tá molinho dela, não A primeira bocada é mais difícil Ai Tá uma delícia esse teu ovo, tá, amor? Não parece Ai, gente, porque tá tão difícil de comer Sério, eu nunca pensei que fosse passar por isso E quando eu ouvia falar que gravidez tem enjoo Eu não sabia que era um enjoo tão forte Mas isso varia de pessoa por pessoa Gente, que não tem muito Ai, igual minha mãe falou assim Que de mim, ela sentiu muito enjoo Mas que da gera, ela quase não sentiu Não sei não, amor Se depois dessa, então eu vou querer ficar gravida de novo Consegui engolir Parece que é um challenge fazendo ela comer agora Aham Tô conseguindo Meu pônei tá acabando O pônei tá acabando, gente, é o meu Eu preciso descobrir o que que é melhor pra mim comer ainda, né? Mas calma, como começar o pônei natal Vai passar vitamina pra você Talvez melhore Mas quem tá feliz aí, hein? Eu tô, velhinha Eu tô feliz, amor Ai, que eu não dá pra chorar Vai, amor, dá um grito de felicidade Gente, eu tô chorando o tempo todo Tem hora que eu choro que eu não sei se é de alegria Ou se é de, tipo, susto, sei lá Ultimamente ela tá muito sensível nessa parte Ou se eu tô, sei lá, chorando por causa de enjoo O que que é o exormônio? Eu não sei Eu fico chorando toda hora Eu não vou nem assistir sério que eu fico chorando Tem uma série de luta lá Ela tá chorando Deve ser meu exormônio Ai, tá chorando Ai, amor Encolhi o segundo pedaço Gente, já vamos lá pegar o exame, né, amor? Já, exame de sangue agora Gente, eu tô chocada Conta você, amor Cheguei lá Tava com oito semanas Gente, já faz oito semanas Oito semanas Mas, eu falei Mas não é possível Porque desceu Por ser mês passado Então, eu misturei dia 1º de outubro Foi a última vez Daí era pra vir no final de outubro De novo, sabe? Final de outubro Como é de novembro Caramba, já faz tudo isso Oito semanas Gente, eu fiquei chocada Chocadérrima Aí, não tinha vaga Pra começar a fazer o pré-natal lá, né Aí, eu falei Não, segunda-feira já vai ter vaga Já tem oito semanas Aí, encaixou rapidinho É, porque eu vou segunda-feira Então, já fazer esse pré-natal Eu sei nem como funciona o negócio É tudo novidade, gente Aí, já passei no mercado Já comprei um monte de fruta Legumes Nossa, eu vou encher essa mulher de verdura agora Porque, nossa Nossa, você vai ter que nascer forte, né? Filhoquia, né? Ai, gente Eu fiquei quase dormindo enquanto ele foi no mercado Isso aqui é pra mim Só o queijo que é pro seu Olha, pera Eu tô chocada Nossa, amor Quanto que você comprou? Parou de comer besteira E aquele que eu tô comprou Com o seu legumes, meu irmão Mamão O que mais? Pra mim no banheiro Eu não tô conseguindo ir no banheiro, né? Cobrinha Pera Maçã A gente pesquisou, né? Conte você A gente pesquisou na internet O que é bom pra evitar enjôo Aí falou assim que Não pode ficar muito tempo em jejum, sabe? Então Eita carinhão Então aqui tinha pra cada três horas Pra mim comer Pelo menos bolacha em água e sal Que diz que isso ajuda a evitar enjôo, né? Mas ela se adaptou com um refrigerante É, ó Então eu acho que Qualquer coisa se Se não der bom Toma refrigerante Toma refrigerante, é Pãozinho O que mais? Alface Gente, daí tipo assim Olha, eu até botei um shortinho confortável Porque eu não aguento Porque ficar nada me apertando Nem soltinha não tá aguentando usar Porque parece que Sabe? Gente, olha como eu estou vendo Ela tá enjoando de tudo Como sai sua barriga, amor Ó, gente De lado Gente, duro que essa barriga Essa barriginha aqui na frente Sabe? Essa pochetinha aqui Tipo, eu já até tinha gelatão Tá vendo que essa gordura? Ele tá tão engraçado Tem hora que a gente tá deitando na cama Aí a senhora dele olha pra mim E começa a rir E fica só rindo, né amorzinho? Mas vocês viram, gente Ainda não estou com barriga Parece que é tipo aqui do lado, ó Ó, tá vendo? Eu meio que também emagreci Desse jeito Porque eu tô conseguindo comer direito, né? Ó, mas daqui a pouco Vocês verão Uma barriga Só tá esse pequenininho aqui Que já tinha Gente, já chegou a hora Então eu vou tirar o cochilo Porque eu tô com sono toda hora Tá Né? Tipo, agora a pouco eu levantei Dei um enjôo Tô aqui bebendo refri de novo Pra ver se tava melhorada, né? Mas aí vamos dormir, é bom Você vai dormir Eu não tô com sono Parece que eu mordei Vocês tomam aí de sono E acordei uma hora da tarde Ele está ali agora fazendo salada de frutas Depois ele voltou no mercado de novo Pra comprar mais frutas A gente tá ali fazendo, ó Ela falou Estou com desejo de comer salada de fruta Tá sim, amor É, tá Mas eu falei assim Você podia fazer salada de fruta É o que eu pensei Que daí eu já como Tipo, todas as frutas de uma vez, né? Ah, não quer dar o braço a torcer Ela tá com desejo sim Olha, gente, tá prontinho Tem maçã, laranja, mamão Ela não quis leite condensado Gente, eu preferi o meu sem leite condensado E creme de leite Ele colocou aquele por cima, olha Vocês iam preferir qual? Com leite condensado Ou sem? Acho que com, né? Tem gente que falou Uma vez que coloca Refrigerante Refrigerante Eu nunca comi mais Eu vou experimentar Sim, eu já provei No Japão que lá Eu fiz na escola uma vez Salada de fruta A gente colocou Sprite Ah, é? Aham Acho que eu vou colocar tuba aí Deixa que eu vou que tuba aí, né? Só que eu não tô conseguindo Tipo, comer coisa muito doce Então eu vou comer só uma fruta Assim, natural mesmo Oi, amor Hoje é dia seguinte Então é o terceiro dia Depois que a gente descobriu, né? Terceiro dia Gente, hoje pela primeira vez Depois de muitos dias Eu acordei bem Nossa, eu tô tão feliz Parece que ela estava curada Sim, gente Nossa, parece que eu cura De uma doença Tipo, hoje acordei Eu acho que eu cura Sei lá de fruta Só que ontem eu fui comendo Eu não consegui comer tudo, né amor? Não Porque daí ontem me deu tanto enjoo Mas tanto enjoo Que eu passei muito mal Não consegui comer salada de fruta Tentei vomitar E tipo, só saia a água assim, sabe? É, engraçado É que ela tipo assim Tá comendo coisa salgada Mas doce Ela não quer nem ver Não Acho que ela ficou super Calma Ela comeu demais nos challenges Eu tô meio que nojo de doce, sabe gente? Que estranho, né? Mas parece que isso vai passar Eu acho que vai passar Ah, que maraca que passe Então daí depois eu fui dormir Porque eu tava aguentando Tipo, de enjoo Ai, hoje eu acordei super bem Não, eu não tô super bem Não, só que eu acordei E parece meio fraca Sabe quando tipo Parece que tá me dando tremedeira De fraqueza Acho que é falta de comer, né? Fui até comer salada de fruta Não tava descendo Aí eu tentei comer pão com requeijão Ai, desceu Consegui comer meio pão, né amor? Em comparação dos outros dias Que ela tava super mal Consegui comer Nossa, hoje eu já parecia que ela tava 100% Ai, então eu tô tão feliz Comi Aí depois eu consegui comer Um pouquinho de fruta Será que ele já tá chutando? Acho que não Ai, não, só mais sério Meu rosto não tá até melhor hoje, gente Olha isso, minha cara Eu não chorei ainda hoje Sério, eu tô muito feliz Amor, eu vou aproveitar que hoje eu estou melhor Olha, eu fiz até uma maquiagem E eu vou lá gravar o blog das irmãs, né? Só que antes de dizer Deixa eu contar pra vocês Que olha, meu pai veio aqui ontem E ele trouxe um presentinho Para o meu pé Nossa, o nosso primeiro presentinho Nossa, o nosso primeiro presentinho Acho que vocês são muito empolgadas Então Ai, eu dou um presente É, eu e a sua mãe Vamos lá comprar o presente pra vocês Será que vai ser coruja? Acho que vai ser muito O que vocês acham? Só que eu tava passando muito mal Aí eu nem ia conseguir Tipo, abrir, assim Sabe? Daí eu deixei pra abrir hoje Aí eu vou abrir agora junto com vocês Mas antes disso Você não vai acreditar A gente queria mostrar pra vocês Um presente que nós compramos Pro nosso filho Antes da noite Quantos anos? Bem antes Os 12 anos atrás Eu acho que foi No primeiro ano que a gente começou a namorar Porque a gente começou a namorar A gente já falava de casar Ter filho, né amor? Daí a gente comprou uma coisinha Deixa eu mostrar pra vocês Só demorou 12 anos Estão preparados? Um, dois e... Tcharam! Gente, olha o estado que tá Essa roupa, ela tá amarela Não sei se vocês conseguem ver aí Ó, tá vendo? Tá toda suja Aqui atrás O que é que tá escrito aí, amor? Gente, olha como é que tá essa roupa Será que se eu lavar sai? Aqui tá escrito em japonês Papadaisuki Tipo, adoro você, papai Aí aqui embaixo I love papai Aí comprei, gente Ai, que bonitinho Dei, eu comprei pra você, né amor? Que eu falei Eu falei Mas não serve em mim Que eu falei Que eu falei Que ia ser tipo A primeira roupinha do nosso filho Quando eu vi Achei tão bonitinho, sabe? Eu comprei E fiz uma surpresa pra ele, né amor? Você gostou? Gostei Nossa, demorou anos Pra começar a usar agora Só um pouquinho Depois de quantos anos? Gente, será que vai sair Essas manchas todas? Porque tá encartidíssima Ah, que tá assim Olha isso E aí eu vou lavar Então essa aqui Vai ser a primeira roupinha Que o bebê vai usar Olha Que lindo Você abriu o L1? Ah, tá ok Tá bom Ai, você tá ansiosa Eu tô com medo de rasgar Já rasguei Dizem que é bom você rasgar a embalagem Que você ganha mais presente Ah, é? Falou, é óbvio Fala esse momento O que será? Eu chuto que é sapatinho Isso é porque Eu acho que é Ai, acertei Gente, eu não acredito Olha esse que bonitinho Gente, olha o tamanho Esse sapatinho Que bonitinho Esse daqui É o sapatinho Se for menino, né? Olha Então meus pais comprou Tipo um pra menino E um pra menina Gente, olha Que coisinha mais fofa Olha isso Nossa, essa aqui é a maior graça Esse outro Olha aqui Olha esse outro, amor Cadê? Gente, olha esse outro aqui É de oncinha E tem glit Tem glit, olha Que bonitinha Que bonitinho Eu não sei por que Mas parece coisa de menina Não é bonitinho, né? Não é? É, mas só assim Gente, sério Eu tô apaixonada por esse tênis Eu quero usar em mim Olha isso Eu quero um tênis aqui pra mim, gente Esse aqui tá bem bonitinho Também bonitinho Esse aqui do glitch Ah, mesmo se for menino Eu vou mandar usar Porque o que que tem? Vai usar assim mesmo A gente vai usar glitch E deixa que os outros falem Ah, sério Tão fofinho Ah, porque não tem essa de roupa pra menino E eu vou pra menina, não é mesmo? Eu acho que os dois podem usar alguma coisa Que nem esse aqui, ó Essa primeira roupinha Mesmo que for menina O menino vai usar essa roupinha do mesmo jeito Ah, eu fiquei tão feliz O que que você achou, amor? Nossa, foi Ai, eu amei Bem bonito mesmo Obrigado, pai e mãe Nós amamos muito Obrigado Você tinha visto no papel e eu usar? Tá vendo o meu dedão Dedão Que bonfinho 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 Que bonfinho